Vermes de cachorros, sintomas e como tratar. Vermes em cachorros é uma doença perigosa. Como ela não é visível pode acabar passando despercebida pelo tutor. Por isso, é preciso ter atenção nas fezes e no comportamento do seu cachorro para identificá-la. A melhor maneira de identificar uma doença com vermes é pelo comportamento do animal. Geralmente, ele está feliz e cheio de energia e quando fica triste sem vontade de brincar ou até mesmo na hora de comer. Se ele está deixando a ração por um bom tempo na vasilha, pode ser um sinal que merece sua preocupação. Ele pode estar com vermes. Três tipos de vermes mais comuns em cachorros. Lombriga. Um desses vermes aparecem geralmente em filhotes. Isso pode vir da amamentação, ou de insetos. Essa doença causa vômitos e desnutrição. Duas tênia. Essa doença vem das pulgas. Elas têm ovos que contêm a tênia e quando o cão como ela pega o verme. Esse verme pode causar desnutrição ao animal. Três vermes do chicote. Tricuríase. Este verme é transmitido por meio de solos úmidos. Então se seu cão vive sobre grama ou ambientes bem úmidos, a tendência é que ele tenha o verme do chicote. Essa doença causa fraqueza e desnutrição. Os vermes em cachorros costumam aparecer quando eles são filhotes. Então é sempre preocupante. Pois os filhotes têm baixa imunidade. Porém, esses vermes nos cachorros podem acontecer em outras idades também. Então levar seu cão no veterinário de maneira regular é a melhor forma de tratar essa doença. É muito importante que o tutor leve seu cachorro ao veterinário e siga as instruções dele na hora das vacinas. Ter essas medicações em dia podem evitar que esses vermes sejam contraídos pelo seu cão.